Aqui em São José do Rio Preto, no barracão, já pode ser ela? Já pode ser, depois eu trago essa informação do escorpião aí, porque a Josi tá me chamando aqui, incêndio em um barracão aqui em São José do Rio Preto. Josi Dalbem, ao vivo, tem todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Josi. Oi, Sandro! Boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. A gente tá aqui ao vivo, eu e o nosso cinegrafista, o China, assim que a nossa produção apurou aí as primeiras informações dessa explosão, na verdade foi uma explosão que supostamente foi provocada por um vazamento de gás. O China tá mostrando pra gente? Eu tô aqui na rua José Rossi, a gente tá aqui entre os bairros Vila Toninho, aqui Caique, bem perto aqui também da nossa emissora da TV Record Rio Preto, viu, Sandro? Foi nesse galpão, parece que o galpão tava desativado, nesse barracão que a gente tá vendo, né? Os bombeiros continuam por aqui, montaram até uma estrutura aqui, fizeram aqui, cercaram a rua também, isolaram o local, por quê? Porque ainda há o risco de um possível vazamento de gás aqui no local. Essa explosão teria acontecido por volta das 11h30 da manhã, é o que a gente tem de informações até agora, e dois trabalhadores, dois homens que estavam aqui no local, ficaram feridos. Eu conversei até com um proprietário de uma outra empresa, que fica aqui ao lado, e ele me disse que esses dois homens ficaram bastante feridos, tiveram queimaduras graves. Então a gente tá acompanhando aqui ao vivo, de perto, pra trazer mais informações aqui pro nosso público. Tenente já tá aqui comigo? Tenente que tava ali dentro, tentando conter esse vazamento de gás. Tenente Marcos, tenente, pode chegar aqui por gentileza? Muito boa tarde. Ele acabou de sair dali de dentro desse barracão, dessa empresa, eu não sei se tá desativado ou não, mas o tenente vai passar agora algumas informações. Tenente, nem conversei com o senhor, mas boa tarde, porque é tudo ao vivo aqui no calor do momento, a gente acabou de chegar aqui também, ficamos sabendo dessa ocorrência. O que que aconteceu aqui? Que horário vocês chegaram? Há um risco ainda de vazamento de gás? Há um perigo aqui de explosão? Boa tarde. Bom, boa tarde. A gente chegou aqui mais ou menos uma hora atrás, o que aconteceu, aparentemente, dois trabalhadores estão desmontando, estavam desmontando o sistema de gás aqui encanado da empresa e não sei porquê houve a explosão. Os dois estão bastante feridos, com queimaduras de terceiro grau e foram transportados até a Santa Casa de São José do Rio Preto. No momento, o gás ainda está vazando, nós estamos fazendo controle aqui e aguardando os técnicos da empresa pra fazerem o fechamento completo do registro. Meu Deus, gente, que risco, né? Não tem mais trabalhadores ali, né? Só tinham esses dois homens que ficaram feridos? Exato, só esses dois. E o que que vocês montaram aqui, Tenente? Porque eu vi que a área foi isolada. China, mostra pra gente. Vocês colocaram alguns equipamentos ali também. O senhor estava lá dentro tentando conter esse vazamento, né? Isso, a gente só montou uma estrutura aqui pra conter o risco de explosão ambiental. Nós não vamos deixar explodir, mas a questão do vazamento, nesse momento a gente não consegue, não tem o equipamento necessário pra fazer o estanque do vazamento de gás. Então, nós estamos esperando o técnico da empresa pra fazer isso. Há risco de explosão, Tenente? Não, no momento, pela quantidade de gás que está vazando, a gente acredita que não. Mas a gente deixa tudo isolado, caso aconteça, ninguém se machuque. Exatamente, é uma prevenção, né? É uma medida preventiva que o corpo de bombeiros tomou. Tenente, uma outra coisa que eu queria perguntar também. É um gás tóxico? Tem algum perigo por conta do cheiro ou não? É um gás natural? Não, é só inflamável. É o GLP mesmo, é o gás de cozinha. É o gás de cozinha? Exatamente, só inflamável. Muito bem. Bom, o senhor falou que os dois trabalhadores ficaram muito feridos, né? E já foram atendidos. É perfeito, eles já foram atendidos. Foram pra Santa Casa de São José do Rio Preto. Quanto tempo que o senhor acha que a situação aqui vai voltar ao normal, que vocês vão conseguir controlar esse caso aqui, Tenente? Esperamos que em breve o técnico já venha, já esteja aqui, né? O representante da empresa já está pelo local. Nós só estamos aguardando mesmo o técnico pra fazer a contenção do vazamento. Não dá pra saber o que teria provocado isso, né? Se foi uma falha dos dois trabalhadores ou se estava realmente já vazando? Não, nós não conseguimos saber. Tenente, muito obrigada. Bom trabalho aí pro senhor, pra toda a sua equipe. Sandro, são as primeiras informações que a gente traz. Tenente estava ali dentro, nesse momento, com os outros bombeiros também, tentando conter esse vazamento. Como ele explicou, ele vai esperar uma outra equipe aqui, inclusive da empresa, chegar, pra poder tentar sanar esse problema, né? Como a gente está mostrando aí. Bom, não há risco, por enquanto, agora no momento. É até também pra gente tranquilizar os moradores aqui, né? Aqui do outro lado. China, dá pra mostrar? Olha, tem várias casas. A gente está aqui do lado do bairro, né? É um mini distrito industrial aqui, mas a gente está ao lado aqui das casas, aqui do bairro Caique, Vila Toninho também. A gente está bem próximo, tem casas aqui, a área foi isolada. Mas só pra tranquilizar os moradores também, porque como teve essa explosão, pras pessoas não ficarem assustadas, né, Sandro? Tem mais gente aqui do lado de baixo também, China? Não sei se dá pra você mostrar. Tem mais gente aqui do lado de baixo. Trabalhadores de outras empresas, como é um mini distrito, tem outras empresas também, outras indústrias aqui do lado, e as pessoas ficaram assustadas, saíram aí dos seus serviços, vieram pra cá pra poder aguardar com medo aí de uma nova explosão. É claro que tudo será investigado agora pela polícia também. Eu quero até destacar que a perícia está aqui, a polícia técnica está aqui também, Sandro. Eles já chegaram aqui no local, mas ainda não puderam entrar pra analisar a área, porque está impedido ainda por conta desse vazamento de gás. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Marcos, que gentilmente aí gravou conosco, não há risco, né, por enquanto, não há risco. Eles estão esperando aí os responsáveis pela empresa chegar pra poder fazer essa contenção de uma maneira melhor. Mas a gente continua mostrando que a área está toda interditada aqui. Foi um grande susto. Eu vou fazer até o seguinte, vou pedir pra nossa produção tentar checar também como tal estado de saúde aí dessas duas vítimas, desses dois trabalhadores, que segundo o tenente aqui do Corpo de Bombeiros, Sandro, eles ficaram gravemente feridos, tiveram queimaduras aí de terceiro grau, ainda bem que mais ninguém sofreu nada, né, não ficou ferido. E a área que já foi interditada aí rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. essa explosão que aconteceu agora há pouco, eu volto a falar, agora há pouquinho, por volta das 11h30 da manhã, e deixou os moradores aqui assustados, e os trabalhadores também aqui desse mini distrito aqui, muito assustados. Bom, eu continuo por aqui, e a qualquer nova informação, eu te chamo novamente, aí no estúdio, viu, Sandro, se a gente conseguir checar o estado de saúde aí, desses dois trabalhadores também, porque, infelizmente, que notícia triste, né? Nessa manhã fria, né, gente, hoje dessa terça-feira, que notícia triste, aqui nesse bairro que fica aqui pertinho, aqui da nossa TV Record Rio Preto. Vamos procurar ter mais detalhes, mais informações sobre essa explosão, e aí eu trago pra você. Tá ok, então. Obrigado, viu, Josi? Situação controlada aí, no momento, né, nessa explosão aí, vazamento de gás, agora o principal é a gente torcer, né, pra que não aconteça nada de mais grave aos dois trabalhadores que foram levados para Santa Casa, aqui de São José do Rio Preto, com ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros. A gente vai tentar, junto à Santa Casa, a nossa equipe de produção, informações, né, até porque deve ter familiares assistindo a gente, né, sem ter essas informações, amigos, de repente, dessas duas vítimas, porque mesmo não tendo os nomes, né, as pessoas acabam, né, acabam ligando uma coisa à outra e as pessoas ficam preocupadas. É importante a gente trazer a sequência da notícia, qualquer coisa, Josi, volta aqui com a gente, tá bom? vai ter e-pôs, né, vira o só, Obrigado.